E aí brotherage, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, estamos aqui novamente no GTA, veja que já estamos perto do Natal, já até colocaram árvore aqui na nossa garagem, deve ter também lá no nosso escritório, mas não é isso que eu quero estar trazendo aqui para vocês, eu quero estar mostrando aí o novo carro, a gente vai aqui estar adquirindo ele, vou aqui na nossa internet, e ele está aqui na Southern, ele é o Ubermats Sentinel clássico, a gente vai estar aqui adquirindo, vou pegar aqui na cor vermelha, depois a gente vai estar fazendo a tunagem dele, vou colocar aqui na garagem 3, onde eu coloquei todos os carros aí desta DLC, então é o Ubermats Sentinel clássico, assim que ele chegar aqui, eu vou estar aqui fazendo a tunagem dele com vocês, voltamos aqui com o GTA, recém chegou o nosso veículo aqui, o Sentinel, ele é bem diferenciado de todos os Sentinels, a gente vai estar aí fazendo a tunagem dele aqui então para vocês, vamos estar aqui entrando no carro, ele é então o Ubermats Sentinel clássico, é um veículo esportivo, a gente vai estar fazendo aqui a tunagem dele, eu não falei o preço né, lá quando eu comprei, depois eu falo para vocês o preço, o que ele está custando, vamos aqui em blindagem, vamos já botar em 100%, freio de corrida, esse carro aqui eu estou achando que ele é meio da estilo de corrida né, que ele tem aquelas estampas de corrida, vamos estar vendo aqui para choques, eu já vou ver as estampas direto, provavelmente tem estampas, aí depois eu vejo o resto, vamos ver aqui, adesivos, e tá, esse aqui é diferenciado em, ferrugem falsa, gostei, Dush Rally, falei que ele chamei esse cheiro de Rally, vamos ver aqui uma, esse aqui tá legal hein, mais um aqui com desenhos, mais um carro com uns animes ali, show de bola esse aqui, não sei que anime é, relacionamento 2D, é o nome da paradinha ali, agora estou em dúvida se boto este aqui, ferrugem falsa, ou se bota aquele, se bota aquele do desenho, vou botar este aqui do desenho, ou este Fucaro aqui também está bacana demais, vou botar este Fucaro aqui, Guerreiro Fucaro, esse aqui da Rockstar Games, vou botar o Guerreiro Fucaro, vamos estar vendo as, a pintura dele agora aqui, vamos botar aqui, cor principal, cromadinho, de todo cromado, fica legal, vamos em metais, vamos botar ele em uma cor aqui, que deu um destaque, naquela parte de trás lá, vamos ver aqui, aqui, será se um rosa assim fica show, vamos ver outras cores aqui, será se na cor, estava ali na cor de ouro né, ouro, bronze, amarelo, amarelo, na corrida, amarelo orvalho, quero fazer uma coisa bem diferenciada desta vez, vou botar uma cor verde gasolina, ou verde lima, acho que o verde lima assim vai ficar top neste carro aqui, vamos ver então, verde lima, vamos botar aqui, vamos pérola de verde também, só que um verde diferente, ou alguma coisa diferente, olha só, amarelo, amarelo, amarelo corrido, amarelo, amarelo, perola de amarelo, cor secundária, vamos fazer aqui uma cor, vamos ver se deve ser a parte de trás né, ou não, aqui na frente, grades, pode ser também o verde também, verde lima também, vamos ver aqui cor interna, para combinar, vou botar verde lima também, corrida verde, verde verde, verde lima, verde claro, verde gasolina, verde lima, aí, acho que está bacana, emblema do comando fica no meio ali, fica estranho com aquele, não vou colocar, vamos voltar lá em cima, vamos ver aqui o teto já, adesivo da Fukaro, adesivo de cor secundária, de carbono, gerador de vórtices, mas aí não fica aquele lá de trás, vamos ver se temos dois, de realizão, está vindo muito nesse estilo né, esse carrozinho nesse estilo, essas bagagens em cima, essas coisas assim, e já voltou para o nisso, vou deixar este aqui, que eu acho que ficou bacana, saias, vamos botar, vamos ver aqui, ali em baixo, a cor secundária, preta e adesivos, vou botar ele na cor aqui, na cor secundária, original, vou botar original, deixa eu deixar original esse, spoilers, vamos ver aqui um spoiler bacana para este carro, Uhum, uhum, ngum, Uhum, uhum, GT? Eu vou botar este aqui GT da Fukaro, de Drift, Drift Secundário, vou botar o de Drift Vamos aqui em Suspensão Temos aquela rebaixadinha Tem mais uma aqui, a esportiva então Não acabei de deixar a gatinha indo lá no final Transmissão aqui de corrida Turbo, é lógico Rodas Vamos estar vendo aqui as rodas dele já, tipo de roda Vamos botar aqui esportivo e originais Eu acho que eu tenho que botar um cromado com esse carro Ou verde e limão, não sei ainda Vou botar aqui, como eu sempre faço, boto uma Vamos aqui na cor, vamos escolher aqui a cor Cadê o verde? Lima Aqui Volto lá nas rodas E agora sim, a gente vai estar vendo aqui Uma roda bacana para ele Eu acho que uma A5 Ou A5, tá show Eu vou colocar este aqui Ferroce, 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 RRs Que custa 6 mil Achei que ficou legal Vou aqui agora, continuar aqui nos pneus Design Personalizados né Melhorias, a prova de bala E a fumaça E a fumaça aqui, vamos deixar verde Vamos estar voltando aqui em para-choques Para-choques dianteiro Aqui eu acho que ficou mais legal assim, todo preto Com os adesivos original Original De Rxl, Rally Eu acho que vou deixar aqui, este aqui preto Original de carbono E os traseiros E os traseiros, vamos ver aqui os traseiros Com os traseiros Eu acho que naquela cor ali, tá Bacana mesmo assim Deixar na cor das Dessa, dessa estampa Chassis Ali dentro do carro Santo Antônio Vou botar este aqui Santo Antônio total Colchuado Motor aqui No máximo nível 4 Escapamentos Vamos botar aqui Ponta Cromo Ponta alumínio Os para-lamas Nossa, modificou todo o carro assim Vou deixar assim Vou deixar assim na cor Original Grade de radiador Ali nos faróis Grade original Limpador de farol Fita de farol Luzes E luzes Com fita de farol Beleza, vou tirar este aqui então Assim Que está de farol No capô Vamos estar vendo aqui no capô O capô levanta aqui Aberto Aí sim De carbono Cheio de freezer no meio De drift Eu acho que vou deixar este aqui levantado Que nem o capô Até agora Tinha este Detalhe aqui dele levantado Meio aberto Suspenso Buzina Deixar Vou deixar Vou botar aqui uma musical Duplo Já tem aqui as festivais Vou botar aqui uma festival loop 2 Já no espirito do natal As musiquinhas de natal já estão aí Kits aqui de neon Frente e lado e atrás Cor do neon Cor do neon Lógico que vai ser verde lima Para combinar com o carro Se tiver o verde lima Aqui O que mais temos? As estampas Já vimos Prevenção Placa Placa Sempre Dos brothers Aqui Já vimos pintura Teto Saias Spoilers Suspensão Transmissão Turbo Rodas E as janelas Vamos deixar ela Escura Então Este aqui foi Mais Um carro aí Já está ficando de noite Não vai dar de estar indo lá fora Para mostrar para vocês Então vou só sair do veículo aqui dentro mesmo Já está mostrando aqui Como ficou aí o nosso carro Deixa eu Entrar aqui no celular Para ver mais De perto Entrei no celular Não, entrei na Aqui Para tirar uma foto Isso aí então é o nosso Carro Ele está dando aqui uma voltinha E ficou show de rola Eu gostei bastante deste novo carro Ali as fitas no farol ali ó Ficou diferenciado Com o capô aberto Ficou show de bola aí Então achei que foi O novo carro aí que saiu Hoje Dia 19 O Sentinel aí Clássico né Eu vou estar aí então Finalizando este vídeo por aqui né Para não se estender muito Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau